Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, canal da Lesca, onde eu, a Valesca, todo domingo veio aqui te ensinar a fazer uma fofura, mas antes de te mostrar essa de hoje, eu preciso pedir pra você curtir este vídeo e depois de você assistir, você me falar o que você achou, tá bom? Ah, também, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque como todo domingo eu venho aqui te ensinar uma fofura, aí o YouTube vai te avisar, corre lá no canal da Valesca, da Lesca, que tem fofura novinha pra você. E o melhor, todas as aulinhas de domingo tem moldes gratuitos, olha que lindo esse portfólio, hoje a gente vai aprender a fazer esta capa de portfólio, legal, né? Então, já sabe que os moldes estão na descrição deste vídeo e todas as aulinhas de domingo tem moldes também gratuitos na descrição dos vídeos, combinado? E aí, ó, a gente vai fazer essa capinha e a gente vai economizar EVA, não precisa encapar o portfólio todo, só na frente, olha como fica lindo. E aí, você pode fazer ursinha, se botar o lacinho, e ursinho sem o lacinho, pode fazer com EVA estampado ou com EVA liso, e pode fazer ursinhos de várias cores, vai ficar maravilhoso, tá bom? Então, já separa os seus materiais, pega o molde na descrição do vídeo e vamos aprender a fazer essa fofura. Primeiro, começa cortando as partes em amarelo, a parte de branco, rosa e preto. Aí, primeira coisa, você vai fazer um pontilhado no contorno. Geralmente, eu utilizo essa caneta da bica aqui, ó, tá? Caneta permanente, não é canetinha comum, que a gente utiliza pra fazer os pontilhados, ela fixa bem no EVA. Aí, eu fui na papelaria e achei essa outra aqui, bem mais barata, também é permanente, ó, e é de outra marca. E aí, eu resolvi testar, e também deu certo. Então, o que que eu estou fazendo? Eu vou te indicar essa caneta aqui que deu certo. Eu não sei se ela dura, como é que ela dura o tempo e tal, mas que ela risco é vela risco, e ela é bem mais em conta, tá bom? E aí, ó, você vai fazer um pontilhadinho no contorno de todas as partes amarelinhas. Eu vou fazer aqui com o amarelinho. Aí, você fala assim, mas, Valesca, eu não tenho caneta permanente ainda, Valesca. Ainda não tenho. O que que eu faço? Você pode utilizar lápis de cor, tá bom? Você pode fazer esses pontilhadinhos aqui com lápis de cor. Um lápis de cor que seja macio. E aí, você vai fazendo um pouquinho, com um pouquinho de força, que vai ficar também pontilhadinho. Se quiser fazer sombreado, também pode, tá bom? Com giz oleoso, giz parcel oleoso ou giz seco. Então, você vai fazer esse pontilhado nas partes amarelas e nessa parte rosa. Esse kit aqui, ó, bem rosinha. Deixa eu pegar aqui as outras coisas pra você ver. Ó, verde, laranja e azul. Aí, eu comprei. Como era bem mais barato, por exemplo, eu tive que comprar outro kit dessa daqui. Foi, acho que, trinta e nove. Essa aqui foi vinte e cinco, tá? Então, eu vou colocar na descrição do vídeo o link dessa aqui também, se você quiser, tá bom? Eu vou colocar essa daqui. Então, ó, eu vou fazer o pontilhadinho de amarelo com essa e de rosinha com essa. Prontinho, ó. Já fiz tudo pontilhado, tá tudo bonitinho, certo? Agora, nós vamos fazer a carinha do ursinho. Como é que a gente faz? A gente pega o molde. Aí, a gente passa o lápis por cima do risquinho. Mas, eu passei com a lapiseira. Mas, na minha lapiseira, tem um grafite que se chama grafite 2B. Que é o tipo de grafite. Esse grafite aqui, ó. 2B, tá? Por que que é esse grafite? Porque ele é mais macio do que o outro. O outro é mais duro, mais seco. E esse aqui, a gente pode usar como carbono. Eu coloquei na minha lapiseira. Você pode ter um lapiseira e comprar só o grafite, como eu fiz. Ou, você pode ir na papelaria e pedir um lápis comum. Lápis de escrever. Tem um lápis também. Com o grafite 2B, né? Esse aqui, não. Eu tenho um aqui. Cadê ele, meu Deus? Não sei, cadê? Lá, vai por aqui. Eu tenho um que também é grafite 2B. Um lápis assim, tá? Aí, você vai falar. Mas, a Lesca lá não tinha 2B. Você já tinha 4B, 6B. Qualquer um. Acima de 2B, tá valendo. Fez isso. Aí, você vai colocar aqui por cima. Vai pegar qualquer caneta. Vai virar, né? O risco. E vai fazer isso. Qualquer coisa pra passar só assim. Passou. Ficou marcado, ó. Tá vendo, ó? Olhinhos. E a boquinha. Então, feito isso, ficou marcado. Aí, é só pegar o pincel. Vou utilizar esse pincel de quadro branco aqui. E vou fazer os olhinhos. Porque são grandes. Então, vou preencher aqui, ó. Com esse pincel, ó. Esse aqui é de quadro branco. Esse aqui não borra, tá bom? Dessa marca, que é da Pilot, tá bom? Master Board Master. De outras marcas, eu já testei. Não ficou bom. Ele borrou. Então, eu vou fazer aqui, passando por cima do risquinho que eu fiz. Deixa eu virar aqui, que eu gosto de fazer virada. Passar por cima. Passar por cima do desenho aqui do risquinho. Esse aqui. E vai passando. Até o final. Prontinho, ó. Ele, como é pincel de quadro branco, você pode passar depois de novo o pulsinho. Vai ficar bem marcadinho, ó. Você não sai, tá? Ele fixa bastante. Feito isso, agora nós vamos utilizar cola instantânea da Tecbom de artesanato, que é essa cola aqui. E vamos começar a colar. Primeiro, eu vou colar aqui o narizinho. Faço a cola aqui. Narizinho, modo de dizer, né? Vou colar aqui as bochechinhas. Vou colar aqui. Ui. Uns pinguinhos. As orelhinhas. Ó. Tá? E aí, nós vamos fazer a montagem da cola. Acho que aqui eu não colei, não. Ficou muito colada, não. Passei pouco em cola. Ó. Colo. E aí, nós vamos colar as orelhinhas. Como é que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui. Vou colar primeiro uma orelhinha. Ó. Faço a colinha aqui, onde que eu quero. Quero uma orelhinha aqui. Colei. Aí, eu vou dobrar aqui sem amassar. Só vou colocar aqui certinho. Passo. Venho com a outra orelhinha e coloco rente com a de baixo. Ó. E aí, cola. Ó. Ficou certinho. Aí, você pode fazer a mesma coisa aqui também, ó. Você pode dar... Só que você dá um vinquinho aqui. Pra saber onde o meio. Pode vir nesse meio aqui da boquinha, ó. Mas eu vou passar logo uma colinha aqui. Aí, vem o vinquinho aqui com o vinquinho da boquinha. Esse aqui. Ó. Precisa de mais cola. Que tá chovendo muito, então, demora mais a secar, né? Porque tá muito úmido o ar. Agora, eu venho com essa parte aqui, que vai o nome da criança. E colo aqui embaixo também. Fácil, né? E depois, eu venho com... Uma patinha aqui. Colo. E a outra também. Essa orelhinha é muito fácil. Muito rápido. Isso aqui é uma... É prático, rápido. Você faz rapidinho isso aqui, viu? É uma coisa bem rápida de fazer. Agora, que eu vou fazer o pontilhado preto. Por que agora? Porque, como eu ia colar aqui... Você sabe que o material não tá barato, né? Então, o que a gente poder economizar, a gente economiza. Então, aqui já não vai usar caneta. Eu vou usar essa caneta aqui, que também é permanente. Essa aqui é da CIS. Tem duas pontas. E vou fazer um pontilhado aqui, ó. No... Contorninho. Todinho. Dessa plaquinha branca. Prontinho. Fiz. Agora, o que que eu vou fazer? Eu ainda não vou fazer os pinguins de luz. Vou deixar pra fazer por último, tá? Porque, pra não borrar. Eu vou... Cortar um retângulo de 33 por 25. Que é a capa da... Da... Do portfólio. E vou colar o ursinho aqui, ó. Tá? Vou colar aqui. Passou cola e colou. Ó, colou. Depois de colado, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa pasta portfólio, tá? Eu não vou encapar atrás, só vou encapar aqui na frente. Porque não tem necessidade de encapar tudo. A gente já economiza aí também, né? Ó. E aí, eu vou colar aqui certinho, ó. Vai sobrar uma bordinha, como se fosse uma moldura. Tá bom? E aí, pra colar, qual cola que eu utilizo? Você pode colar com a cola instantânea 2 da Tecbond. Pode colar também com a cola T6000 também da Tecbond. Ou com cola quente, tá? Se a pistola for bem quente, também pode colar, tá bom? É só passar e colar que fixa bem, sabe mesmo? Fica bem firme, tá bom? Não descola. E aí, ó, vai ficar coladinho aqui. E não vai precisar usar aquele tanto de EVA. E vai ficar lindo do mesmo jeito. Então, não tem necessidade, né? Agora sim, vou fazer os pinguinhos de luz. Vou fazer o pinguinho de luz com tinta de tecido. E o pinta bolinhas. Eu vou utilizar esse aqui, que é maiorzinho. Vou fazer uma bolona maior aqui. Aqui, ó. Aí, agora eu pego a ponta mais fina. Vou fazer um pinguinho aqui. Pinguinho aqui. Três pinguinhos em cada orelhinha. Três pinguinhos em cada patinha. Aí, olha só. Ah, Valesca, mas esse aqui só vai servir pra menino? Não, não vai servir só pra menino, não. Sabe por quê? Vou te mostrar aqui o que você pode fazer. Você pode, ó. Terminou aqui, o que você pode fazer? Você pode também botar um lacinho aqui em cima e virar uma ursinha. É só colar um lacinho em cima e virar. E você também pode botar um lacinho, se quiser, aqui embaixo, ó. Pra ficar um ursinho mais fofinho ainda. Legal, né? Então, tem duas possibilidades. E aí, depois é só escrever o nome da criança aqui. Viu que passe fofo? Muito fofo. Então, se você gostou, não esquece de curtir este vídeo, de comentar, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque todo domingo você vem fazer fofuras comigo e pegar os moldinhos de presente. Gostou da aulinha? Espero que sim. Então, é isso. Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau!